Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer esse vestido aqui, ó. O nosso vestido Tendence Chique. Olha só que lindo que ele é. Olha só, gente. Se você quiser adquirir o casalzinho dele, tá? Tem o conjunto Tendence Chique aí, que é o de menino. Então, é só você colocar aí no nosso site e colocar ali. Tendence Chique já vai vir o casal, pra você comprar o casal com desconto ou o vestido ou o traje, né? Que é duas peças, né? Que é a coleira e a capa. Então, ficou muito lindo esse vestido. Tenho certeza que vocês vão amar. Ficou muito lindo esse casal. Ficou chique demais, gente. Olha só, rico em detalhes, maravilhoso. Então, vamos lá fazer ele hoje? Bora lá, é rapidinho. Vem comigo. Tenho certeza que vocês vão amar. Mas antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Face, o meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça, então? Vem comigo, vamos lá. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Bora lá, então, pessoal, fazer o nosso vestido tendência chique. Então, vamos lá. O que que você vai precisar? Dos moldes, né? Dois velcros, tá? Uma argola ou meia-argola, tá? Os elásticos, assim, pra tá fazendo lacinho, tá? Sempre a gente faz um lacinho pra combinar, né? Os velcros, já falei. E os moldes, né? Aqui, a saia, tá? Vai ir assim os moldes pra vocês da saia, tá? Então, essa parte aqui, você vai cortar quatro vezes, no vermelho ou no preto. Aqui, eu tô fazendo vermelho, porque a gente fez um menino vermelho, né? E duas vezes aqui no branco, né? Ou na cor que você quiser. Aqui, eu tô usando cetim, tá? Tô fazendo no vermelho, porque o meu cetim preto acabou. E eu não queria fazer com tricoline, porque esse tecido do meio aqui, ele é um seda amassado, tá vendo? Bordadinho. Então, eu queria fazer com seda pra... Eu vou usar aqui também filó de armação, tá? Como que eu cortei esse filó? Coloquei coisa de três centímetros, entre um e outro, pra a saia ficar maiorzinha um pouco, tá? Ok? E esse molde aqui, tô usando o nosso cetim amassadinho e bordadinho, tá? Duas vezes dobrado, tá? Esse molde aqui, duas vezes dobrado, tô usando o meu vermelho de cetim. Aqui, esse molde não tem pra vocês, mas vocês façam, é fácil, é pra fazer o lacinho do cabelo, tá? Então, a quatro centímetros, tá? Quatro por três, um retângulo de quatro por três, tá? E mais um retângulo menor aqui pra gente fazer o laço, né? Fazer o filete do laço. E esse filete aqui, que tem quatro por três também, é pra gente fazer o filete da guia. Não tem, mas a gente vai colocar uma guia, tá bom? Então, esses são os materiais que a gente vai usar. Vamos fazer a nossa peça, então. Vamos começar com o nosso lacinho, já que estamos com a linha branca aqui. Vamos fazer tudo que tá com branco, né? Vamos embora. Separa, dá um pique aqui. Pra gente tá virando a nossa peça. Aqui a gente vai dobrar uma vez pra dentro, outra vez. E uma vez no meio, tá? E uma vez no meio, assim. Já vamos colocar o nosso elástico aqui, tá? E aqui a gente vai passar uma costura. E aqui a gente vira. E aqui a gente vai fazer isso aqui. pegar um pedaço de linha. E aí Obrigada. E agora, vamos colocar no nosso laço aqui dentro. Vamos passar um pingo de cola. Vamos lá. E aqui, vamos colocar um brilho pra ficar... Vamos lá. 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 Já colocamos os veltos, vamos achar o meio da nossa peça aqui. Fizemos o pique, a reserva. Vamos pegar as nossas saias. A parte mais larga da saia é pra baixo, tá, gente? Desse molde aqui, ó. A parte mais larga pra baixo. Vai pregar assim, tá? 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 A mesma coisa aqui, tá, gente? A parte de baixo aqui, a parte mais larga aqui, a parte de baixo. Tem que ser assim, tá? Parte pontuda pra cima, parte menos pontuda pra baixo. E aqui, a parte mais larga pra baixo. E aqui, a parte mais larga. Vai passar um pra esse ponto, tá? Ó, vira a costura pra cá e passa um pra esse ponto. Mais uma coisa aqui. Ficou assim, reserva. E vamos fazer a mesma coisa com essa aqui. Vamos lá. 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 Aqui. E agora, vamos juntar as saias. Lembrando que a parte maior é a de baixo. Vou juntar aqui, costura com costura aqui. Vou juntar aqui. Vamos virar a nossa saia. A parte mais difícil que tem, mais curto que a gente tem que fazer essa saia. Eu não gosto de pré-espontar, porque eu gosto dela baloney. E essa parte aqui, desse tecido amassado aqui, ele dá um caimento melhor, tá? Então, vamos aumentar aqui o ponto. E vamos já franzir ela, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só. Olha só. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver aqui. Nossa, 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 nossa saia vai até aqui, mais ou menos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Assim. Reserva. Vamos pegar nosso filó de armação e vamos franzir também, tá? Bora lá, então. Vamos lá. 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 Se você não quiser, né? Ou não tem overlock, não é necessário. É só pra ficar mais fácil mesmo pra pregar na peça. Olha essa crendinha, essa sainha, gente. Né? Já volto. E aqui, ó, nossa saia pronta. Vamos pegar nosso cós, fazer os piques, né? Então, por cima, por baixo. Abaixo. Essa parte aqui, ó, é a parte de cima, tá? Nosso corpo tem que vir daqui até aqui, tá? Vamos pegar o nosso corpo. Eu já tinha feito o pique. Então, é daqui até ali que tem que ir o nosso corpo. Então, vamos lá. Então, assim. Aqui já pregamos. Agora, vamos pegar o outro aqui, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos colocar a nossa saia. Pique aqui no meio. Vamos fazer um, achar o nosso meio da nossa saia aqui. Fazer um piquezinho aqui. Pra gente saber que aqui é o meio. Vamos lá. Fazer um piquezinho aqui. Agora, vamos colocar tudo pra dentro aqui. E vamos pregar aqui. Cuida pra não pegar a saia aqui. Deixa só um pedaço pra gente tá virando a nossa peça. Vamos pregar tudo aqui. Deixar só um lado aqui sem pregar pra gente tá virando a nossa peça, tá? Vamos colocar a saia pra gente tá virando a nossa peça. Vamos colocar a saia pra dentro, tudo pra dentro. Com cuidado, devagar. Vamos lá. 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 Vamos lá.